Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento e nesta 21ª aula vamos fazer uma massagem à coxa posterior. Antes de mais gostava de apresentar-me, o meu nome é Rubén, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao nosso curso de massagem de relaxamento. Aqui no canal já temos vários vídeos deste curso de massagem de relaxamento, vou deixar os links aqui em baixo na descrição. E antes de fazermos a massagem na coxa posterior, vamos ver então quais são os músculos da coxa posterior. Da parte posterior e lateral da coxa, temos então o bicípio femoral, que é composto pela porção longa e pela porção curta e na parte mais medial da coxa posterior, temos então os músculos semitendrinoso e semimembranoso. Quando vamos fazer a massagem na coxa posterior, vamos dividir em parte lateral e parte medial. E qual é a ordem das técnicas de massagem que nós vamos utilizar nesta massagem à coxa posterior? Vamos então aplicar primeiro a técnica de deslizamento superficial e como vocês já sabem, ao primeiro contato com o cliente, é também a técnica de diagnóstico e também é uma técnica que nós vamos aplicar o óleo. Logo em seguida vamos aplicar a técnica de deslizamento profundo, aqui vamos aumentar a circulação sanguínea, aumentar a temperatura e começar a relaxar os músculos. Logo em seguida vamos aplicar a técnica de amassamento para ajudar a relaxar ainda melhor os músculos superficiais e também os mais profundos. Em seguida vamos fazer a técnica de torção, que é uma técnica que vai ajudar também a mobilizar os músculos, ou seja, com que eles ganhem movimento. Depois vamos aplicar a técnica de rolamento da pele para reduzir as aderências entre a pele e os músculos mais superficiais e finalizamos a massagem indicando ao nosso cliente que terminou a massagem com a técnica de deslizamento superficial e quantas repetições fazemos para cada manobra de massagem? Vocês já sabem que normalmente repito 3 vezes, no entanto caso vocês queiram repetir 5 vezes ou até 100 vezes não há problema. E antes de irmos então para a massagem gostava então de convidar-vos a subscrever o canal, a deixar o vosso goste que é muito importante aqui para o canal e também podem deixar algumas dúvidas caso tenham aqui em baixo nos comentários. Vamos começar então a nossa massagem de relaxamento à coxa posterior e vamos começar então com a técnica de deslizamento superficial. Vamos primeiro começar a nossa massagem, vou começar então por destapar o nosso cliente, vou destapar a perna e a coxa, porque vou trabalhar a coxa e vou então amarrar a toalha na roupa interior, para não sujar de óleo a roupa interior. Vou então agora aplicar 2 partes de óleo e das minhas doces e vou então com a técnica de deslizamento superficial, colocar o óleo na minha mão e deslizar com uma pressão muito mais leve na coxa do cliente. Atenção aos limites, espalhamos na coxa posterior, mais medial e também lateral. Acabamos de realizar então a técnica de deslizamento superficial, vamos agora então executar manobras da técnica de deslizamento profundo. Vou começar então com a manobra longitudinal digital palmar bilateral. Significa então que vou trabalhar desde a região paulitea até a região glútea ou então a anca e vou com ambas as mãos com a área de contacto digital e palmar deslizar na parte medial e lateral na coxa posterior do meu cliente. Agora com a região digital e palmar vou então desde a região pauliteia até a anca com as duas mãos, pressão 3 e pressão 1, pressão 3 e pressão 1. E novamente pressão 3 e volto com a pressão 1 até a região paulitea ou pauliteia. Quero aqui reforçar que na região paulitea nós não podemos aplicar uma pressão superior superior à pressão 1 porque depois podemos danificar não só vasos sanguíneos como artérias e também gângulos linfáticos. Após realizar a manobra digital palmar vou utilizar então apenas a região digital, ou seja vou aplicar uma manobra longitudinal digital bilateral, ou seja vou novamente trabalhar na parte medial e lateral do cliente. Agora com a área de contacto a região digital lembre-se afastar a palma da mão nesta manobra vamos então deslizar desde a região paulitea até a anca com a pressão 3 e voltamos lateralmente e imedialmente com a pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. Após utilizar ambas as regiões digitais das minhas mãos vou agora utilizar ambas as regiões nodulares as mais próximas e vou então deslizar no sentido longitudinal e massajar então a parte medial e lateral da coxa posterior do meu cliente. Com a manobra nodular vamos então utilizar os nossos dedos mais digitais e vamos então deslizar com pressão 3 e voltamos em pressão 1, pressão 3 e voltamos em pressão 1 e mais uma vez pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Após utilizar a região nodular vou agora utilizar os meus polegados vou então aplicar uma manobra longitudinal, polegar bilateral. Agora vamos fazer o deslizamento com os polegares, vamos então deslizar desde a região paulitea até a anca com a pressão 3 e voltamos em pressão 1, pressão 3 e pressão 1 e pressão 3 e pressão 1 e aqui estamos a trabalhar a região mais medial como os músculos semi tendinoso e semi membranoso e na parte mais lateral vamos trabalhar o princípio de femoral e a pressão longa e curta. Após ter aplicado várias manobras da técnica de deslizamento profundo vou então aplicar algumas manobras da técnica de amassamento. Vou então aplicar primeiro a manobra longitudinal, dígito ao palmar profundo, contralateral. Com esta manobra vou então atingir a pele, o tecido subcutâneo, músculos superficiais e os músculos mais profundos. Agora vamos então fazer o amassamento, vou primeiro trabalhar na parte mais medial. Uma vez, duas vezes e três vezes. E agora vou trabalhar a parte mais lateral, como é que eu vou fazer, vou-me posicionar do outro lado da marquesa. E agora o amassamento deste lado, na parte lateral. Fazemos três vezes, tal como fizemos na parte medial. Agora vou então fazer o amassamento nudular, vou então utilizar a manobra longitudinal, nudular bilateral. Ou seja, com ambas as mãos vou então fazer movimentos para fora, movimentos excêntricos e vou então fazer este amassamento na coxa posterior. Agora vou agora fazer o amassamento com a região nudular, novamente região nudular a mais distal. Então, um em movimentos circulares, vou até a anca e volto até junto da populitéria ou populité, é a mesma coisa. Vou fazer o amassamento com o amassamento em círculos excêntricos, ou seja, círculos para fora e voltamos com o deslizamento superficial. Após utilizar a região nudular, onde trabalhei na parte medial e lateral em simultâneo, vou trabalhar novamente individualmente com os polegares, vou então aplicar uma manobra longitudinal, polegar e psilateral. Agora vamos fazer o amassamento com os polegares, movimentos excêntricos também, fazemos círculos curtos para trabalhar novamente semi-tendinoso e semi-membranoso. Acabamos também por trabalhar os músculos mais mediais da coxa, já vimos aqui no canal um vídeo de massagem à coxa anterior, onde fala sobre os músculos mediais da coxa. Agora vamos trabalhar deste lado, na parte medial lateral, para trabalhar os músculos ou o biciclete femoral e as suas duas porções, a longa e a curta porção. Após ter aplicado três manobras a técnica de amassamento, vou então aplicar uma manobra da técnica de torção, vou então aplicar a manobra longitudinal distal contralateral. Vou primeiro trabalhar a parte medial da coxa do meu coliente e depois vou então trabalhar a parte mais lateral. Agora vamos então torcer a parte mais medial da coxa e novamente vamos trabalhar os músculos posterior mediais e também os músculos mediais da coxa. Amassem bem, eu lembrei-se sempre quatro dedos contra um dedo e vamos sempre alternando quatro dedos contra um dedo, ou seja, quatro dedos contra o polegar e os outros quatro dedos contra o outro polegar. E aqui tem uma área que conseguimos fazer bem esta técnica. Na minha opinião, para treinar é o melhor local do corpo para que podemos aplicar esta técnica e aqui conseguimos trabalhar mais profundamente. E aí E aí E aí E aí E aí e trabalhando então a parte mundial vamos agora trabalhar a parte do outro lado e novamente vou para o outro lado da marcação. E aí E aí E aí E aí E agora na parte lateral e a terceira bem e o que vamos a trabalhar mais a musculatura posterior e lateral e aí 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 Após ter aplicado uma manobra da técnica de torção, vou então aplicar uma manobra da técnica de arruamento da pele. Vou aplicar então a manobra longitudinal, digital e psilateral. Ou seja, vou trabalhar desde a região poupilita até a região glútea do meu cliente. Vou agora aplicar então a manobra de arruamento da pele longitudinalmente. Vou trabalhar primeiro a parte posterior medial e depois a parte posterior lateral. Vamos começar então. Vamos fazer o rubino. Vamos fazer o rubino como se fosse uma aranha. Uma aranha que vai desde a região poupilita até a anca. Ou até a região glútea. Ou até a região glútea. Ou até a região glútea. E voltamos em deslizamento. E mais uma vez. E voltamos em deslizamento. Agora vou mostrar a parte mais lateral. Uma vez. Também vai sempre desde a região poupilita até a anca ou até junto à região glútea. Após termos então executado a técnica de reclamamento da pele. Onde soltámos então as aderências do nosso cliente. Vamos então terminar a nossa massagem com a mesma técnica com que iniciámos. Vamos então terminar com a técnica de deslizamento superficial. Para podermos também indicar ao nosso cliente que terminámos a massagem. E para terminar a massagem vamos então terminar com a técnica de deslizamento superficial. Para indicar ao nosso cliente que terminámos a massagem. Esta foi então a alva de massagem à coxa posterior. Por hoje vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixado o gosto. E até à próxima.